Olá amores e amores, bem-vindos ao canal. Andréia apaixonada por animais. O mundo precisa de amor. Vem comigo, vamos falar sobre amor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, curte aqui, compartilha bastante com seus amigos nas redes sociais. Gente, o amor, o amor está se esfriando? Vocês acham que o amor está se esfriando? Pelo que a gente vê, que a gente ouve, realmente parece que cada dia que passa, o ser humano está desaprendendo o que é a palavra amor. Algumas pessoas até falam, ah, eu te amo. Mas falar, gente, é uma coisa. Sentir é outra bem diferente. O mundo, esse mundo que a gente vive atualmente, você vê tanta falta de amor entre seres humanos, entre seres humanos com animais, enfim. Que você fica até às vezes pensando assim, gente, o mundo está se perdendo. Realmente, o mundo, ele está muito esquisito. O mundo, ele está se perdendo de verdade. Eu não sei no que você acredita, não sei qual é a sua crença, mas a minha crença, eu acredito sim, que realmente está muito perto, muito perto desse mundo que a gente conhece, ele acabar. Porque muitas coisas que estão acontecendo hoje, hoje, 2017, já foram escritas há milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás que iriam acontecer. Que mostrariam que ia ser o começo do fim. Então, pessoal, eu, novamente falando, cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de acreditar. Mas, as pessoas que compartilham a fé, como a minha fé, as pessoas que acreditam na palavra, na palavra de Deus, na palavra que está escrita na Bíblia, Realmente, nós que seguimos Jesus Cristo, nós que acreditamos nele, nós percebemos que, realmente, aquelas palavras, aquelas palavras que foram escritas até antes de Jesus, bem antes de Jesus, já estão começando, já estão acontecendo nos tempos atuais. Então, é tempo da gente se analisar, consertar a nossa vida, porque, realmente, do jeito que está, essa humanidade, do jeito que ela está, realmente, está complicado. Então, o amor, como diz na palavra, o amor de muitos se esfriaria. Vai dizer que isso não está acontecendo. Hoje em dia, a gente escuta cada notícia que você fica pensando assim, é falta de amor, é falta de Deus. Então, pessoal, se você é uma pessoa do bem, que eu acredito que você seja, então, vamos, vamos, nós que somos do bem, nós temos a obrigação de levar amor para esse mundo tão sem amor. Vamos amar as pessoas, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar os animais, vamos procurar fazer a nossa parte. Não é porque o fulano ou a fulana não faz, não é porque o fulano ou a fulana é ruim, não sabe amar, que a gente tem que imitar. A gente não pode deixar, a gente não pode deixar se contaminar com o que não fazem o bem. A gente tem que aprender a fazer o bem sempre, mesmo, mesmo vivendo num mundo tão sem amor como a gente vive, porque, por enquanto, a gente faz parte desse mundo. Enquanto a gente fizer parte desse mundo, nós temos que ser a diferença nele. Nós temos que ser a diferença, a luz nesse mundo, porque esse mundo está complicado. Esse mundo dá vontade de você nem assistir mais televisão, porque é só notícias assim de guerras e coisas horrorosas acontecendo dentro e fora do Brasil. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus para ter misericórdia, porque só a misericórdia de Deus, porque se depender dos homens, os homens explodem esse mundo. Se depender da maldade humana, da falta de amor humano, é nação explodir na outra nação e por aí vai. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus para abençoar a nossa nação, abençoar as outras também, porque lá também existem pessoas do bem. Então, é o que eu tenho para falar para vocês. Não deixe o seu amor se esfriar por causa de nada, nem por causa de ninguém. Mantenha o seu amor vivo, aceso, porque esse amor, ele é importante. E Jesus, ele está procurando essas pessoas, que apesar de viver num mundo tão sem amor, tem amor no coração. Fiquem todos com o Senhor Jesus, pessoal. Se inscreve aqui, curte aqui, compartilha bastante com seus amigos, tá bom? Volte sempre. Tchau, tchau, tchau.